Prefeitura Municipal de São Pedro da Água Branca Maranhão, a cidade que a gente quer. Nós estamos comemorando o Dia do Gari. São aqueles que deixam a nossa cidade limpa. Hoje São Pedro da Água Branca é uma outra cidade, uma cidade limpa, uma cidade aconchegante. Isso nós devemos muito a eles. O nosso secretário de infraestrutura, Idélcio Gonçalves, ele vem batalhando muito na limpeza da nossa cidade, vem mostrando sua garra, vem mostrando que quer realmente uma cidade diferente. Tudo isso com o apoio incondicional da prefeita Marília, do vice Túlio. Então nós temos muito a agradecer. Hoje nós estamos aqui recebendo o nosso caminhão, um caminhão coletor. Então eu quero deixar aqui meu muito obrigado primeiramente a Deus e quero parabenizar todos os garis. Agradecer a nossa prefeita Marília, o nosso vice Túlio e todos os demais que estão engajados na mudança da nossa cidade. Meu muito obrigado. Conte conosco. Eu sou o Johnny Tataíra, sou gestor técnico da empresa Ecoplante. Muito feliz pelo dia de hoje, não só pela questão de estar comemorando o dia do gari. Agradecer as autoridades aqui presentes. Hoje a gente está podendo entregar aqui o caminhão coletor na cidade. Coisa que vai melhorar muito a questão da coleta e a limpeza da cidade também. Agradecer a prefeita, o secretário que nos recebeu super bem. E agradecer todos os garis presentes. Em primeiro lugar, quero aqui agradecer a Deus por esse momento, agraciado por Deus. Quero aqui apresentar a minha solidariedade aos garis de São Pedro da Água Branca, que serão parabenizados no seu dia. Quero aqui parabenizar a prefeita Marília Gonçalves. Quero aqui parabenizar o secretário de obra e infraestrutura, Idelso Gonçalves. E parabenizar por ter agraciado por Deus esse veículo, coletor de lixo, que é essencial para a nossa cidade. Aqui nós temos um plano de cidade limpa, cidade verde, que isso tudo está relacionado a esse veículo que veio para coletar o lixo da nossa cidade. Essas são as minhas palavras e meus parabéns. E que Deus abençoe a todos. Nesse momento agradecer a Deus por estarmos aqui. Parabenizar todos os garis do mundo inteiro. e dizer que eles têm um papel fundamental, um papel importante na sociedade. E dizer que hoje São Pedro da Água Branca é quem ganha. Temos aí uma prefeita comprometida. E toda a cidade, toda a população de São Pedro da Água Branca só tem a ganhar. Obrigada. Hoje, o dia do gari, é uma data muito importante. Ele que faz a limpeza da nossa cidade. Agradecer a prefeita pelo apoio que tem dado. E a minha secretaria de infraestrutura aqui. Sem esse apoio, eu não estaria conseguindo fazer o trabalho que estamos fazendo. E hoje aqui, nós temos para apresentar aqui esse coletor de lixo. Graças a Deus, com muito empenho, conseguimos esse coletor de lixo. Que vai nos beneficiar muito. Então, eu só tenho a agradecer, viu? A prefeita tem empenhado muito nessa questão de limpeza. Parabéns aos garis, aos colaboradores da secretaria. Meu muito obrigado. Gente, parabéns, São Pedro da Água Branca. Realmente agradecer a Deus e dizer que São Pedro está andando. A prefeita municipal fez uma coisa inédita. Está aqui o caminhão do lixo especial. Esse que é o original. Quer dizer, prefeita, a Câmara de Vereadores está sempre à disposição de vocês. De mão dada, a união. Gari, hoje é seu dia. Parabéns ao Gari. Venho aqui parabenizar todos os garis. Pelo excelente trabalho que tem feito na nossa cidade. E também apresentar o caminhão coletor de lixo, que pela primeira vez estamos com um também na nossa cidade. Este é mais um passo para o progresso aqui de São Pedro da Água Branca. Um grande abraço e meu muito obrigado a todos. Prefeitura Municipal de São Pedro da Água Branca, Maranhão. A cidade que a gente quer. A cidade que a gente quer.